Opa, e aí? Beleza? Hoje vai ser um vídeo mais rapidinho pra ensinar um combo em loop da Eliza. O que seria um combo em loop? É um combo que é praticamente infinito, já que você vai repetir várias vezes o mesmo combo. Mas isso não quer dizer que é impossível do inimigo escapar. Eu já ensinei um combo desse estilo da Penwheel. Clica aí no card e assiste, e depois volta a ver esse daqui. Bom, diferente do combo da Penwheel, nesse você precisa ter pelo menos dois blockbusters de nível 1 da Eliza por combo ser realmente infinito, por loop não parar. Se inscreva no canal. E aqui vai uma breve explicação do porquê exatamente esse combo é um loop e como que faz ele. O segredo tá no momento em que o oponente cair. No momento em que o oponente cair no chão, você aproveita o tempo em que ele tá se levantando pra começar um ataque de carga, que é aquele ataque que você segura o dedo na tela e sai um ataque mais forte. E você usa esse ataque no modo Sec Match. E quando você usar no modo Sec Match, o oponente vai ficar estonteado. E ele não vai poder fazer nada, ele vai ficar tonto por um tempo. Você aproveita esse tempo pra voltar no modo Sec Match e começar o combo de novo. E assim você consegue entrar de novo no modo Sec Match e fazer a mesma coisa. Lembrando que por ser um combo em loop, muitas vezes o oponente vai conseguir escapar ao usar um blockbuster. Então você tem que ficar esperto com isso. Mas no geral é um combo que funciona na maioria das vezes. Ah, e entra no Discord do canal, tá aí na descrição. Lá você pode fazer algumas perguntas que as pessoas respondem pra você. Bom, é isso. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido.